Música Sempre fui apaixonado por Roça, fui criado por meus pais que tiveram o início de suas vidas no campo, assim como muita gente. Quando criança, nas minhas férias, passava meses no sítio do meu avô, o pai da minha mãe, onde brincava com meus primos, íamos pro córrego pescar e nadar, andávamos de cavalo, brincavamos de fazendinha, passávamos noites escutando nosso avô contar causos sentados em volta do fogão de lenha. Nossa avó, muito preocupada com a gente, sempre nos alertava dos perigos da Roça, e quando chegávamos, nos oferecia um mexidinho de feijão com ovo, ou um leitinho com farinha. Vizinhos do meu avô, meus tios Luiz e Renata, mantiveram as tradições do meu avô, tocando o gado de leite desde a juventude deles. Próximo também ao sítio do meu avô, morava um casal de tios, Ana e Tião. Sempre considerei como minha segunda família. A tia Ana sempre tratou nossos sobrinhos como filhos, um tempo maravilhoso. Bolinha de gude, brincar na enxurrada, estilingue, pega-pega, pique-esconde, jogar bola, brincar na terra. Um primo que não pode deixar de aparecer nesse vídeo é o Silas. Poucos anos mais velho que eu, mas como irmão, ajudou a formar meu caráter como pessoa, e me fez gostar tanto dessa vida do campo. Companheiro de pesca e parceiro de caçada, ele estava comigo em todas. De lá pra cá, eu ia pra Roça, apenas nas minhas férias, e quando o trabalho me permitia, nos fins de semana. Perdi minha avó há cinco anos, e meu avô há pouco mais de um ano. Minha ficha caiu que eles foram embora sem registrar suas histórias. Conheci um canal top, Chico Abelha. Lá ele aborda essas coisas que eu vivi. A saudade bateu forte, não perdi tempo. Fiz contato com Chico Abelha, pedindo pra ele fazer uma reportagem com minha avó, mãe do meu pai. Queria eternizar a história dela. Quando criança, meus pais me deixavam na casa dela enquanto trabalhavam. Tardes inteiras assistindo TV Cultura, Planeta Terra, costumes antigos. Ela nunca deixou faltar amor para os sete netos. Contava histórias da vida dela na Roça. O que fez ela sair do campo e vir pra cidade com quatro filhos pequenos, quando perdeu meu avô por uma doença no coração. O Chico explicou que era complicado a distância, pediu que eu gravasse um vídeo e enviasse pra ele. E ele colocava no canal. Quando eu enviei o vídeo, ele disse que eu levava jeito pra fazer isso. Que eu devia continuar gravando, abrir um canal ou algo do tipo. Outra pessoa que sempre me incentivou foi meu pai. Se minha família tem tantas recordações do passado em forma de vídeo, é graças a ele. Ele filmava, registrava o passado, passeios na roça, cachoeiras que íamos. Onde ia, ele levava a câmera e filmava tudo. Hoje, como podem ver, resolvi criar um canal. Estou aprendendo. Pra você que tá chegando agora, o conteúdo do canal é isso aí. O dia a dia da vida do campo. Sempre um novo entrevistado. Sempre uma nova vida relatada. Esse vídeo, além de trailer do meu canal, é um vídeo de agradecimento a todos os 20 mil inscritos que o canal atingiu. Praticamente quatro meses de vida, o canal vem crescendo a cada dia. Isso eu devo a vocês que curtem, que comentam e compartilham o meu conteúdo. E claro, ao Chico Abelha, a minha avó, que me cedeu a primeira entrevista e ao meu inscrito número um, meu pai.